Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês o meu pedido da Natura, do ciclo 15. Estava bem atrasado porque com essas novas mudanças aí da junção das duas empresas, Avon e Natura, o calendário aqui da minha região sofreu uma alteração muito grande. A Avon a gente só vai finalizar o pedido essa semana da campanha 15 e o da Natura agora foi que chegou. Então eu não sei se aí com vocês está acontecendo isso, mas aqui para mim eu estou ficando muito decepcionada com a Natura, a empresa Natura. Decepcionada sim por conta dessas mudanças, por conta dessa falta de organização. Eu fui para a reunião, teve um encontro aqui na minha cidade e eu fui com a intenção de botar a boca no mundo mesmo, né? Mas eu me contive porque aqui na minha cidade a realidade é bem diferente dos grandes centros, né? E eu não quis apavorar as pessoas, as consultoras, até porque elas talvez nem soubessem o que está acontecendo. Eu, porque eu sou antenada nas redes sociais, eu acompanho várias pessoas aqui no YouTube e o assunto do momento a gente tem que estar comentando. Mas eu não quero entrar em detalhe, vim compartilhar com vocês meu pedido e falar da minha indignação por conta dessa junção e desse calendário que está um pouco complicado para a gente. Então eu recebi três caixas, essa daqui veio do espaço digital porque eu já abri todas para facilitar, viu gente? Para o vídeo não ficar muito demorado. Quando eu já tinha passado o pedido apareceu uma encomenda de sabonete líquido mamãe bebê e eu não tenho mais aqui, eu só tenho refio. Aí eu aproveitei, fui lá no digital, né? Fui no espaço digital e comprei. Aí eu aproveitei a promoção que ainda estava, que você comprava a colônia mamãe bebê por um preço maravilhoso, né? Peguei aí o combozinho que está saindo por um preço muito bom. E como eu não tinha mais nenhum aqui, aí eu resolvi ir pegar, porque a última já tinha saído. Aí veio uma amostrinha aí do Murumuru, que é uma linha de reconstrução aí da Natura X, né? Agora vamos ver o que é que veio no pedido mesmo do consultoria. Eu não consegui pegar o outlet dos sabonetes que eu vi aí hoje mesmo eu vim no grupo que eu participo de consultoras, que é o grupo consultoras multimarcas, o link está aqui no primeiro comentário desse grupo ou desse vídeo. Eu não consegui pegar as 30 caixas de sabonete, mas eu consegui pegar esses aqui, ó. Esses aqui é o Luna, do Luna, e eu acho que eu peguei vários, peguei uns 10. A minha intenção é fazer lembrancinhas agora para o dia dos professores, né? Porque o dia dos professores a gente não vende presente, a gente vende lembrancinha e a gente tem que estar aí fazendo as nossas estratégias. Então veio alguns, peguei aqui, ó, Luna, Luna, é fascinante. Peguei também do Biografia Encontro, Encontros, ó, que tem quatro e eu acho que tem mais na outra caixa. Ó, mais um aqui do Luna. Peguei o Body Splash de... A Mora Vermelha já boticava porque eu não... Eu só tenho aqui de cereja e avelã e tenho um de macadamia e essa fragrância sai muito bem, principalmente em presentes. E aí eu peguei, acho que eu peguei três. Aí os refis de hidratante, eu também aproveitei a promoção porque os meus já estão esgotando e eu não tinha mais. Essa aqui é uma fragrância muito boa e eu tenho uma cliente que ela ficou super interessada, então eu vou oferecer para ela. Esse aqui é de chá de camomila e lavanda, eu peguei um. Aí eu peguei também, ó, do Mamãe Bebê. Esse aqui é o Flor de Laranjeira. Eu acho que eu peguei só duas unidades porque quando eu fui colocar lá no carrinho não dava mais. Eu acho que só entrou essas duas. O lançamento Luna Ilumina, depois eu vou abrir para mostrar para vocês, eu vou tirar um para mim, para demonstrar, né? Aí eu peguei dois kits de refio de shampoo e condicionador, não estava na promoção, mas é encomenda de cliente. E o combo de sabonete que estava nas imbatíveis, aí a Lecrim Salve, né? Acho que era pegando cinco unidades. Aí veio aqui, ó, a mostrinha do lançamento. Luna Ilumina. Revista da Avon, da Campanha 17. É, meu Crê Pra Vê, que eu sempre peço, sacolas, ó, sacola do Crê Pra Vê e uma revistinha do Casa e Estilo. Agora eu vou abrir a outra caixa. Gente, aí, ó, deixe o like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative aí o sininho das notificações e comente aí se você também tá por dentro aí dessas mudanças que estão acontecendo aí na Natura, né? O meu pedido do consultoria, eu dividi em dois boletos, deu R$ 414,48 cada boleto, né? E aí, eu vou falar pra vocês, inclusive eu fiz essa minha pergunta, essa mesma pergunta, pra minha líder e pra minha gerente. É, como é que a Natura incentiva você a comprar uma caixa de perfume, de um perfume só você comprar uma caixa e ela te proíbe tu vender nos marketplaces, né? Tem aí as leis, aí a cartilha, que proíbe agora você vender na Shopee, no Mercado Livre e tudo mais. E aí, como é que a consultora, nível diamante, nível ouro, ela vai se virar pra vender essa quantidade de produto, né? Eu fiz essa pergunta. Aí ela ficou assim, ah, é, porque acho que ela não tava por dentro dessa cartilha, porque ela era da Avon e agora ela migrou pra Natura, certo? Porque essas mudanças aí, ela não tava por dentro. Mas aí é uma pergunta que é bom a gente fazer, né? Como é que a Natura incentiva as consultoras a comprar caixas fechadas de produto, de um só produto e a gente não pode expor em loja, não pode vender nos marketplaces, né? E outras regras mais aí, ó. Peguei três combos de sacola, porque eu tô precisada de sacola. Essa daqui é... acho que é a tamanho PP. Eu gosto muito de trabalhar com essa sacola da Natura. Aí, ó, veio mais sabonetes, ó. Veio mais sabonetes. Do Luna foram oito de cada, viu, gente? Vai dar várias lembrancinhas aqui. Fazer várias lembrancinhas. Aí, ó, o outro perfume, Luna Ilumina. As caixas de sabonete, as outras caixas de sabonete, duas, quatro. Eram cinco na imbatível, né? Mais amostras. Peguei um refil de capim-limão e hortelã, que é muito bom. E um de macadâmia. E peguei um também de algodão. Chegou o cliente aqui. Aí, eu peguei desse desodorante aqui, ó. É o sem perfume. Eu... ele não tava na promoção, mas eu peguei porque tem um cliente querendo. Ele só usa esse e quando ele compra, ele compra logo de dois, três. Aí, quando acaba, é que ele pede mais. Aí, eu não tinha e eu peguei dois. Vou até fazer pedido quando entrar na promoção. Mais um Body Splash de Amora Vermelha Jabuticaba. Esse aqui é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. E o outro kit aqui, ó, do Luna pra cabelos liso. É... peguei esse perfume aqui, que é de cliente. Essencial Único. É um perfume maravilhoso. É... de cliente. Inclusive, ontem, ele já me perguntou pelo perfume dele, se eu já tinha chegado. Mais um sabonetezinho aqui. E veio a mostra do Essencial Único, masculino, do Kayak Pulso. E veio aqui as revistas. Mais revistas, né, da Avon. Essa daqui é a da campanha 16. É o melhor, o ciclo 16. E a caixa está vazia, gente, ó. Está vazia. Esse foi o meu pedido do ciclo 15 da Natura. Vou abrir aqui o perfume pra mostrar pra vocês. Eu senti lá na reunião. Eu gostei bastante. Eu tenho muita dificuldade de vender perfume, se não tiver demonstrado lá. Acredito que todo mundo, né? Então, é... eu vou pegar um pra... pra demonstrar. Pra mostrar pras clientes. Ele é bem gostoso. Um bem gostoso mesmo. E eu... dos Luna que eu tenho... Esse aqui foi um dos que eu gostei, né? Então, assim, é... é bom a gente investir em demonstrador. Eu não sei se ele vai ficar fixo na revista, mas se ele não for, eu tiro pra mim e eu uso, porque... é... ultimamente eu tenho usado os perfumes que eu tenho. E eu tô querendo acabar com vários pra eu poder... é... comprar alguns. Quando eu fizer as lembrancinhas de... é... com esse sabonete, eu vou mostrar pra vocês, pra ser que sim vai de inspiração aí pra alguma. Pra algum de vocês aí, né? Agora pro dia dos professores e também pro dia a dia, pra gente deixar prontinhos aí pro dia a dia. Então, o vídeo era esse. Eu quero muito agradecer a todos vocês que estão aqui no meu vídeo sempre. E hoje, da indicação aí, eu vou deixar o link do canal da Marlene Presentes. Ela já tem mais de mil inscritos e ela tá precisando aí das quatro mil horas. Então, roda pelo menos um vídeo dela. Assiste ela. Os vídeos dela são maravilhosos. ela tem loja e ela dá ótimas dicas de produtos, de presente. E aí, você vai tá ajudando aí uma amiga, tá bom? Então, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!